É uma emoção muito grande, naquela apuração, naquele momento que nós viemos ali, que estava a professora Bethânia Matos, Rita, a professora Silvana, e quando nós estávamos apurando os votos, eu estava pensando como é bonito e como é importante exercer a cidadania. Então que eles façam valer a confiança de todos que votaram eles, né? E os que não votaram também, porque eles passam a ser agora a voz de todos vocês, né? Então, agora, vai pedir as suas salas, porque vamos ter algo, né?